e aí e não deixe de aquele like inscreva-se e ative sininho para receber nossos vídeos olha o que que é isso aqui DJI FPV Combo vamos ver o que que ele vem vem o Drone vem o óculos o controle as hélices mais hélices o carregador o carregador bateria isso aqui deve ser o dock de bateria de cabos aqui vem o cabo a borrachinha do óculos dos cabos cabo tipo C USB cabo tipo C para carregador do óculos cabo de conexão adaptador USB-C as antenas mais antenas casco de colorido e uma chave fixe para apertar ele é isso aí olha DJI FPV que maravilha show de drone agora que já fiz uma box do DJI FPV agora vamos carregar o controle a bateria principal e a bateria do óculos e vamos aguardar deixar carregando as hélices as respectivas cores no lugar que não tem cor no lugar que não tem cor em encaixe rápido e esperando carregar a bateria do drone e a bateria do óculos e vamos ver o manual agora que fizemos um box né só que não esqueçamos que há procedimento depois que carregou ele não voa de primeiro não você tem que ativar né fazer a ativação da conta ativar o drone e atualizar o software dele entendeu é após isso que você pode consegue fazer o primeiro voo então o próximo tem card acima aí no canto superior no final do vídeo e vai ter o vídeo de ativação eu vou soltar aí também tá bom bom subimos ele tem três modos de voo tá o normal o speed e o manual manual você faz acrobacia todas essas coisas que um race faz né e no speed ele desativa os sensores e voa mais de 120 km por hora e no modo normal ele estabilizado né tem GPS tem tudo funciona como fosse um drone normal única diferença que o gimbal ele não tem gimbal de três eixos né ele só tem que ir para cima e para baixo então dá essa sensação mas mesmo assim funciona bem dá uma filmagem diferente vou dar uma paradinha aqui essa aqui é o museu do índio já passamos sobre o monumento JK a direita tem câmera legislativa e à esquerda tem palácio do Buriti o sede governo do DF e mais na frente tem o fórum DCDF e a direita mais no ladinho tem parte da cidade e à esquerda tem a arena olímpica como é de madrugada agora com o nascer do sol tá muito bonito por sinal dá para ver o realce do lago Paranoá lá no fundo torre TV a frente né e isso então esse drone é muito veloz tá ele de toquinho assim já dá quase 16 metros por segundo né mas é um excelente drone bastante estável muito veloz é isso aí se você ainda não é inscrito inscreva-se dê like ative o sininho para ver os vídeos novos e assista também outros vídeos aéreos de imagem aéreo de pontos turísticos de Brasília muito obrigado achei legal que era o modo pausa uma emergência é perto do modo pausa e ficar pairando mas você pode configurar outros modos também